E agora? Não mudou muita coisa não, hein? Hum, eles encontraram. Prenderam. Ah, vagabundo. Prendeu os dois ainda, mano. Com isso, não teve suicídio. E acharam o corpo da mina lá. Da amiga da Chloe. Pelo menos ela teve um enterro apropriado agora, né? Ganhou o prêmio. Ganhou. Não teve a morte da Chloe. Aí é o quarto da Max. Não teve essa putaria aí que o Jefferson fez. Ela vai embora da escola, será? É isso? Ah, é verdade. Ela ganhou o prêmio, então vai pra São Francisco. Espero que com a Chloe, né? Ela vai com o diretor. O diretor morre. Professor local, por isso. Ah, o final quase... Tá feliz por enquanto o final, hein? Espero que o avião não caia, né? Pelo amor de Deus, né? O que ele tava assistindo? Ah, eu não vi o Hot Dog Man em forever. Chloe e eu costumamos totalmente jogar o videogame e assistir ele todo o tempo. Quando nós fomos inocentes. Eu tenho que admitir, eu amo ser um artista. Heróis do cotidiano. É tão estranho estar entre as realidades. Tudo está sem foco. Ah, não duvido de nada. Quando eu tava assistindo para a munição 2, eu acho, aconteceu tanta porcaria que eu pensei que o meteoro ia cair e todo mundo ia morrer. Nós estamos quase em San Francisco. Eu estou tão estressada, mas eu estou muito emocionada, também. O começo do final para Jefferson e o Prescott. Por favor, abençoe seu chão e coloque qualquer equipamento eletrônico até que o avião está no chão e no jogo. Obrigado. Nós começamos a descançar em alguns minutos. É um dia lindo lindo em San Francisco com o céu claro e 60 graus. Espero que você gostou da sua viagem e nós agradecemos muito por escolher o Pacífico do Oeste. Vem voar conosco, qualquer momento. Ah, não acho que isso. Estou esperando que essas camadas de avião sejam mais pequenas e não vou ter que voar em todos. Estou de centro. Como você dormiu? Espero que eu não estivesse escutando de novo, Max. Só um pouco. Só um pouco. Foi uma semana difícil em Blackwell. Então espero que você me me desculpe. entre o Sr. Jefferson e o Prescott. As coisas foram heclicas, para dizer o menos. Eu totalmente entendo, principal Wells. Isso é uma maneira inteligente de me dizer que desculpe um. Nós somos orgulhosos de você por representar a Blackwell no concurso de todos. Eu sei que eu não sou exatamente o cara que você queria em San Francisco, mas todos queremos que você tenha uma ótima experiência aqui. eu já estou e não estamos mesmo lá. Eita. Outro nariz? Max, você não está apenas se torna com o tempo. Pronto. A gente arrumou o tempo já, mano. Doug, tenho más notícias. Acabou de sair pré-order do Destiny para PC. Ué, isso é má notícia? Isso é a melhor notícia que eu ouvi hoje. Tem algum porém? Por isso que você está falando que é má notícia? É para 2018? Pô, Lobito, agora que é o final do jogo, as coisas têm que dar certo, né? A má notícia é que dia 24 de outubro está perto, Tony. E vai sair no console é dia 8 de setembro. Putz. Ah, não é tão longe assim, viu? Melhor que o GTA V. Dá tempo para esperar. Você pode fazer o que você quiser. Eu espero que você tenha adiante do seu status e fale com as muitas influências das pessoas aqui como possível. Trabalhe o quarto. Eu não sei. Eu me sinto tão estranho. Como, eu sou um pequeno só um mês e a diferença? Quer dizer, um pouquinho mais de um mês, né? Mas tudo bem. de fato, você é um adulto notificado sendo honrado por seus amigos. Agora, você tem que começar a atender como o fotógrafo que você quer ser. Pelo menos, eu queria estar em cargo de uma grande escola de algum dia. Então, eu comecei a tomar cargo de coisas quando eu era jovem. Eu me perguntava aos meus pobres professores. Max, eu vou comer esse caviar, então você não tem que. Eu melhor entrar lá e começar a chumar. Você sabe, eu não vou sempre estar aqui para tomar cargo. mas você vem falar com mim quando você quiser. Vamos, Max. Depois de tudo que aconteceu, isso deve ser o menos escuro que eu já fiz. Que bom que não caiu o avião, né? Um mês no Twitch é muito. Pode ser, Tony, mas o Player Battlegrounds quanto tempo não está durando? Durou mais de um mês. Para ver como que é, porque esse jogo tem dois sinais. mas acho que vale a pena esperar assim, não. Tem dois sinais do jogo? Bom saber. Vamos olhar a lista aqui? Max Ca... Ca... Filho. Olá. Sim, sou eu. Obrigado. que todos são fotógrafos. velho. Isso me traz más lembranças do capítulo anterior. Capítulo 3, na verdade, né? Cadê o meu? Cadê a minha foto? aqui. Isso me faz sentir tão triste. Aqui. Max Caulfield, herói todos dia. Sou eu. Oi, e aí ela está para salvar o dia. Oi. Você fez isso, Max. Você é um real artista. Pelo menos para o dia. Nossa, sangrando o nariz dela de novo. Tá zonza. Verdade, eu tinha me esquecido por um momento dessa tempestade. Chloe! Ei, você está bem? Nós te perdemos por um segundo. seu nariz. Eu estou bem. Eu estou bem. Jat lag. A alta altura. Você deixou o nariz, idiot. Vamos. Por favor, responde. Max, Nossa senhora, mano, a sua visão é verdade. Você já viu o tornado, está chegando. O que? Oh, não. Chloe, onde você está? Estou muito assustada. Estou na piscina. Estou na piscina. Chloe, você me ouve? Hello? Hello? Oh, meu Deus. O tornado foi real. Eu não me fixei. Chloe vai morrer. A Arcadia Bay vai ser destruída. Tem que ter uma maneira de parar isso. Por bem. O que eu vou fazer, velho? Pensei que o meu nariz estava sangrando de novo. Não tem nenhuma maneira. Chloe não pode morrer de novo. Eu tenho que salvar ela. ... 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 Olhando pra foto, eu acho. Talvez. Talvez. Doug, deixa ela comigo. Mano, é uma merda atrás da outra. E aí? Não dá pra falar com o diretor? Não dá? Vou tentar reverter as coisas olhando pra foto, então. Nossa, velho. Vou focar na foto. E lá vamos nós. Exculpe, eu gostaria de te perguntar algumas perguntas sobre a sua trabalha. Desculpe, mas... E vamos lá. Ah, velho. Minha cabeça... O que está acontecendo agora? Não. É... Parece que a realidade está... ...se desfazando. O que eu estou fazendo com o tempo? Eu só tenho que fazer uma mudança simples. Então eu não vou acabar em San Francisco. Simples. Desculpe, San Francisco. Chloe comes first. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu estou aqui novamente. Eu pensei que eu arrumou tudo. O que você disse, Max? O que? Jefferson deveria estar na cobertura, não aqui. Jesus. É como se você está na minha aula. Você ainda está em espaço. Pode ser legal se você tomasse uma das suas fotógrafas patentes agora. A transformação entre os velhos Max e os novos Max. Enfim, responde a minha pergunta, por favor. Ah, meu Deus, como a merda e morra. Deus, como a merda. Fati,様ço. Mal referência. Mal referência. Ei, o teu nariz está rindo. Probabilmente me deu mais uma dose. Desculpe disso, Max. Mas considerando que você está chegando a morrer. Um nariz é um problema de 하나. seu íris, aquela dilação como um chuteiro. As fotos que você está tomando de mim agora. Muito ruim, você pôs seu dono. Você poderia ganhar o concurso, mas você destruiu sua própria fotografia. O que um burro. Desculpe, eu peguei toda a sua coisa. Eu me peguei um pouco. F***, ele peguei minha diária. É por isso que eu ainda estou aqui. Especialmente desde que você desenvolveu de nerd para hero em uma semana. Há algo estranho acontecendo com você. Uau! Você viu como louco é fora? Como eu disse... Algo estranho. É o medo. É o medo. Oh, Max. É uma honra trabalhar com você nessas sessões finales. Eu espero que essas imagens serão apreciadas pelo que eles realmente capturam. A perda da jovem. A perda da jovem. Pelo menos... É o último leitura que você terá de ouvir comigo. E eu te prometo... Não há mais os olhos. Sr. Jefferson... Por favor... Não faça isso. 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 Não. Volta, volta, volta. Volta. Tem nada que eu posso fazer? Não vou tomar dose nenhuma, velho. Ah, velho. Não dá pra fazer nada, mano. Essa dose final não vai durar. Já era. Acabou. Morri. O que? E eu te prometo, não há mais os olhos. Espera. Espere. Posso... Posso, por favor, pedir uma última... ... requerência? Oh... Você me pegou, Max. Como eu posso negar essa cara? Uma última foto. Apagar as luzes. Tocar uma música. Porque daí ele não vai ouvir o guarda. Por que? Mesmo no final, você ainda é um sonho, Max. É uma boa sonho. Agora... Agora ele tá fudido, mano. Chega logo, guarda, pelo amor de Deus. O que? O que que dá pra fazer mais? Deve dá pra fazer mais alguma coisa, então. Eu te prometo. Última foto. Tocar uma música. Apagar as luzes. Um pouco d'água. Ah... Desculpe-me, mas... ...ma... ...me... 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 Bom, ele demorou mais. ...eu prometo... ...a última dose não vai se desculpa. Não! O que? David, cuidado! Como? Como você sabia disso? Não de arma, não de balas. Jefferson, está terminando. Você não vai me impedir. Não! Não! Jefferson, está terminando. Você não vai me impedir. Ele está escondendo uma espécie lá. Você vai me impedir. Jefferson, está terminando. Abre! Durma, ô vagabundo. Nummer.. Certo! Deu estar junto! Bom, de boa dia? Está está bem? Podem ir? Sim! Obrigada! deus, David! Obrigada! Deus, culpando. Você me, por reminder. Vamos acabar com essa maladeira primeiro. Só com a cara de lazarento. Incluindo todas as minhas fotos. Warren! Sim, eu posso usar essa foto que ele pegou de nós. Caramba, sem sinal. Obrigado, Sr. Jefferson, mas você não vai precisar mais. Eu não tinha ideia de que ele era esse. David? Você está bem? Olhe esse lugar. Parece que o inferno. Jefferson vai me matar. Você chegou aqui apenas no tempo. Eu estou feliz. Eu sempre suspeitava aquele filho de uma bosta. Eu nunca fiz. Até mais tarde. Você não tem que suspeitar a sua professora. Ele não era um professor real. Ele só queria uma aula. É parte dos seus planos mortos. Eu não fui surpreendido quando você acusou Nathan de droga a Kate Marsh. Eu também pensava assim. E, Max, eu nunca me perguntei para o que aconteceu com a Kate. Eu sinto que eu ajudei a derrubar ela. Eu não fui para o que eu fui. Eu não me perguntei. 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 Eu só esperava muito tempo para a neutralizar ela. Jefferson já fez. Eles tinham uma coisa estranha do filho do pai do pai. coisa acontecendo, mas Nathan matou a Rachel, e Jefferson tinha que usar ele como um escapamento. Esse perverte estava pegando toda essa coisa do meu nariz também. Eu poderia ter parado ele e Nathan, se apenas... ele não era tão estúpido. Não, eu disse ao princípio Wells que Nathan tinha uma arma e quase usava, mas ele não quer acreditar em mim. Eu deveria ter sido mais escuro. Nós todos fazemos decisões que eu desculpe. Mas eu tenho que admitir, eu estou impressionado por você, e aí Chloe, e aí a sua investigação. E eu tive todas as ferramentas de alta tecnologia, mas você tinha um dos outros. Nós... nós somos uma ótima equipe. Isso é um dos meus problemas. Eu não sou bom no trabalho de equipe. Nunca estava, mesmo no serviço. Eu não consigo imaginar o que você passou. Eu não vou fazer nenhum desculpe para o meu comportamento. Eu tentava ser um bom soldado, mas eu não era tão bom. Eu tentava ser um bom pai também, mas... quando Joyce me derrubou, eu não tinha nada. Eu não era tão triste. Eu não queria que isso acontecesse. Eu nunca tinha feito essa camada de previsão. Eu tinha que ser todos os dados. Eu vou dizer Joyce que eu estava errada sobre você. Ela amada. Isso é bem claro. Eu tentava não usar o meu serviço como desculpe, mas... Meu Deus. Ai meu Deus do céu Chloe. Ai meu Deus do céu Chloe. David. Ela estava bem estressada. Então... Ela foi para ir... medicar. Antes que eu acabei aqui. Antes que eu acabei aqui. Então... Ela está bem. Oh, obrigado a Deus. Uma vez que eu acabei com Chloe Stoner. David. Eu tenho que ir para fora. E usar o meu telefone. Claro. Vamos lá Max. Você é um soldado bravo. Eu estou feliz que Chloe tem um melhor amigo como você. Vamos agora. Você viu o suficiente? Eu vou tentar salvar a Chloe agora. Ah, minha barriga meu. Ok, professora. Vamos ver mais armas. Eu vou fazer armas. Você põe todo por esse computador. Frank não é uma pessoa ruim. Mas... Ele não pode estar em desigualdade sobre as drogas que ele ofereceu. Então, vamos lá. 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 Obrigado.